E vamos direto para o Campeonato Piauiense, ontem, Altos 3, Parnaíba 0. Campeonato Piauiense de futebol, Altos e Parnaíba, jogo preliminar no Lindolfo Monteiro. Tiaguinho chuta para a cabeçada forte e perigosa de Romão Camisa 7. Jorginho acerta essa bomba de fora da área, defesa de Alberto. Aos 10 minutos, cruzamento da direita para a cabeçada certeira de Rafael Freitas, abrindo o placar no Lindolfo, Altos 1, Parnaíba 0, Rafael Freitas. O Ellington, que estava apagado no jogo, quase acerta a bola no ângulo do goleiro Andrade. Segundo tempo, 10 minutos, Nilcinho raspa a cabeça na bola, quase empatando a partida. Um minuto depois e é gol do Jacaré. Tiaguinho chuta a bola e ela toca no jogador do Parnaíba e pega o goleiro Alberto no contrapé. Que coisa! Altos 2, Parnaíba 0. 28 minutos, Eder Guerreiro pega a bola, ajeita, observa a posição do goleiro e marca um golaço. Altos 3, Parnaíba 0. Eder Guerreiro, camisa 11. O bom lateral Wesley arranca feito um foguete, passa pelo seu marcador e chuta para o gol. O goleiro Andrade de Altos quase se dá mal nesse lance. Foi querer proteger a bola e apareceu Everlan, quase diminuindo. Placar final, Altos 3, Parnaíba 0.